Entregador de gás avança sinal de par e atinge caminhonete no cruzamento das estradas São Miguel e São João, no setor Green Park, na região noroeste aqui da capital. A vítima não resistiu aos ferimentos e infelizmente morreu no local. O motorista permaneceu lá com a caminhonete dele no local do acidente, passou por bafômetro que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.